Que tal utilizar uma especiaria que atua no teu coração e nos vasos sanguíneos, acelera o teu metabolismo e combate o colesterol? Seria uma boa pra você? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje vim trazendo informações valiosas para a manutenção da saúde e muito além, tá bom pessoal? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui desse canal. Esta semana estaremos falando dos benefícios, como a gente pode beneficiar o coração e os nossos vasos sanguíneos, assim como a nossa circulação, como toda, né? Circulação sistêmica do nosso organismo. Então não percam os três vídeos dessa semana, são extremamente importantes. Nós vamos também estar entrando aqui no aspecto da alimentação, no aspecto das práticas e também no aspecto emocional que atuam sobre o coração e sobre os seus vasos sanguíneos, perfeito? Pessoal, nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, nós teremos a nossa maratona da reflexologia podal chinesa. Na maratona, nós vamos aprender muito sobre reflexologia, mas essa maratona em específico será especial. Por quê? Essa maratona, nós vamos dar ali uma pegada mais profunda nas questões da energia vital e nas questões da medicina tradicional chinesa, tá bom? Você que tem interesse em aprender reflexologia podal chinesa, você que já aprendeu reflexologia podal chinesa, todos vocês podem se beneficiar desses novos conhecimentos que serão passados gratuitamente para vocês na maratona da reflexologia podal chinesa. Eu espero vocês no dia 3, 4, 5 e 6 de outubro, tá bom? Eu vou deixar o link da inscrição da maratona aqui na descrição desse vídeo. Eu espero todos vocês na maratona, tá bom? Agora, vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, hoje nós vamos estar falando de uma especiaria, tá? Vocês já ouviram falar da pimenta caiena? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês os benefícios e também as contraindicações, tá pessoal? Existem sim contraindicações ao uso da pimenta caiena, mas vem comigo nesse vídeo que você vai ficar por dentro desse assunto. Pessoal, a pimenta caiena é uma especiaria que pode estar sendo adicionada à sua dieta, tá? É uma pimenta que tem aquela pegada medicinal, ok? Mas nem por isso ela deve ser utilizada com excesso. Ela deve ser utilizada em doses pequenas, pitadas. Você pode utilizar ela nas suas vitaminas, você pode utilizá-la na sua alimentação, enfim. Tudo com bastante critério. Nada de exagero. Pequenas pitadas. Ou então, a pontinha de uma colher de chá aí nas suas vitaminas ou na sua alimentação. Pessoal, para que serve a pimenta caiena? Além dela beneficiar o seu coração, ela faz uma vasodilatação das suas artérias. Ou seja, o sangue vai fluir numa pressão mais baixa, mais tranquila, tá? Os vasos vão dilatar. O trabalho do sistema circulatório fica mais fácil do que quando os vasos estão comprimidos. Outra característica extremamente interessante é que ela acelera o metabolismo. Pessoas que estão querendo emagrecer podem se beneficiar, e muito, da utilização da pimenta caiena aí na sua dieta. Ela acelera o teu metabolismo pelo mecanismo termogênico que ela tem por conta da capsaicina, né? Que é uma substância presente ali na pimenta caiena, que vai fazer o seu metabolismo acelerar. Tem muitos nutricionistas que estão indicando a utilização da pimenta caiena para quem quer perder peso, pessoal. Mas calma, tem contraindicação. A gente vai chegar lá, tá? Ela também combate, pessoal, a formação daquela placa de gordura na parede das artérias, tá? A pimenta caiena combate o colesterol, porque ela reduz ou dificulta a formação dessas placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos. O que é muito benéfico para a gente. O risco de infarto é bem menor, tá ok? Então vale muito a pena a gente estar aí observando e utilizando a pimenta caiena na nossa dieta. Vale ressaltar que ela deve ser utilizada no máximo duas vezes ao dia. Ou no almoço e janta, ou nos lanches. Você pode estar colocando ali nas suas refeições também. Não principais, como almoço e janta, podem ser também nos lanches da manhã e no lanche da tarde. Por exemplo, tem gente que coloca no smoothie, na vitamina, uma pitadinha de pimenta caiena, certo? Agora eu vou falar para vocês das contraindicações dessa especiaria. Também é importante sabermos disso para utilizarmos com segurança, tá bom? Vai beneficiar o coração, vai melhorar o metabolismo, vai combater o teu colesterol. Porém, existem contraindicações e nós vamos aprendê-las agora. A utilização da pimenta caiena não é indicada para pessoas que já têm problemas gastrointestinais, tá bom? Gastrite, úlcera, não pode utilizar esse tipo de especiaria. Síndrome do colo irritável também não é indicado. Bom, de forma geral, qualquer distúrbio gastrointestinal. Pessoas que têm hipertensão e não estão cuidando dessa hipertensão, ou seja, não estão fazendo a utilização da medicação prescrita pelo médico, também tem que tomar cuidado com a utilização da pimenta caiena. E quem está sofrendo de crises de hipotensão, ou seja, pressão baixa, descompensada, que não estão fazendo a utilização de medicamentos receitados pelo médico, também não devem utilizar. Nos dois casos, hipertensão ou hipotensão, que a pessoa esteja fazendo acompanhamento médico, já esteja controlado, tanto na hiper quanto na hipo, pode sim utilizar a pimenta. Porém, a qualquer sintoma de agravamento, ou da hipertensão, ou da hipotensão, você deve suspender a utilização dessa especiaria, perfeito? Então, essas são as contraindicações, tá correto? Anotem aí. Vamos utilizar essa especiaria, mas com sabedoria. Ela pode beneficiar, e muito. É uma das especiarias que mais atuam no coração e que mais atuam nos vasos sanguíneos, tá bom? Mas vamos utilizá-la com sabedoria. E como é que a gente faz isso? Com conhecimento, e colocando em prática esse conhecimento. Então, pessoal, no próximo vídeo eu estarei ensinando para vocês a reflexologia podal para o coração e para a circulação. E depois, técnicas acessórias, pontos distribuídos no nosso corpo e técnicas acessórias como manobras das práticas corporais chinesas que beneficiam a nossa circulação. Eu vou estar ensinando vocês, se vocês fizerem vão sentir os benefícios, tá ok? Acompanhe os vídeos dessa semana que vão sair aqui no canal. Um forte abraço, até o próximo, pessoal! Acompanhe os vídeos